E aí pessoal, bom, hoje eu quero dizer pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Forza Horizon 2, velozes e furiosos, tá? E vamos lá então, continuar aqui onde estávamos, estamos aqui com o Kuda, do último vídeo que ganhamos, vamos esperar só o tal de Binder aí passar, não, miro pra direita. Bom, vamos lá então, vamos para o nosso próximo objetivo que é atrás do Nissan GTR, né, acho que esse é o nome do carro, aqui está, pode ver que ganha o Nissan GTR, são dois eventos, né, então vamos lá pro primeiro evento do D2, né, deve ser alguma coisa parecida com aquele negócio de placa, corrida contra o helicóptero, aí depois iremos para a disputa do carro, né. Beleza, estamos aqui com o cockpit aqui do Kuda, que é um carro muito rápido também, todo tunadão, né, não é à toa, né, todos os carros de velozes e furiosos são bem rápidos, se fosse devagar não seria velozes. Ah é, vamos lá virar direito então, bom, vamos lá então, bom cara, eu vou desligar o rádio, sabe por que eu vou desligar o rádio? Por que? Em pleno século 2015, como diriam os bons, século 2015, ah é, aconteceu comigo no Forza Horizon 1, depois de muito tempo, e aconteceu agora no Forza Horizon 2 também, é, direitos autorais pelas músicas, né, nenhum jogo tem isso, só Forza Horizon, que beleza, hein, vamos lá então, alcançar aqui o objetivo, Beleza, made in Japan, japan, burro, sabe nada de inglês, termine em primeiro em uma corrida pela promenade para ganhar, blá 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 blá, vamos lá então, vamos ver qual que é o objetivo aqui, é uma corrida então, serão duas corridas ou será uma corrida depois um racha? Eis a questão, beleza, corrida do festival, made in Nippon, beleza, vamos lá então cara, vamos de Supra, hein, não é nem o Kuda, a gente vai de Supra, que beleza, hein. Ok, essa é uma corrida simples, vamos correr contra o Nissan GT-R, meu camarada Brian tem um desses, ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma, então você vai ter que dar o seu melhor. Realmente é o carro do Brian, né, como eu imaginava, acabou de confirmar, né, vamos lá então, começar aqui a corrida, começar o jogo de Supra, vamos lá então, né, Brian Duarte, não é ele, né, é outro Brian esse aí, que o Brian é do Veloz, é o Brian O'Connor, vamos lá então, ainda não assistiu o filme, mas espero assistir em breve, cara, o Nissan GT-R é esse aqui, né, esse azulzinho na minha frente aqui, né, beleza, vamos lá então, Uma corridinha aqui, pra ele começar a prestar atenção aqui, né, não ser afobado, temos ainda 15% da corrida só, agora temos quase 20%, então essa corrida é rápida, filha da puta, Ah, não, então não é tão rápido assim, não, enfim, vamos lá então, botar caminho pra caralho, aí que é bom, aí que o brasileiro gosta, Vamos lá então, assumir a primeira colocação aqui, nossa, a dificuldade tá no médio, cara, com certeza deve dificultar mais, né, porque como é começo aqui, Enfim, vamos lá então, continuar, né, vai ser bem que, Forza Horizon 1 não era um jogo dificílimo, cara, era um jogo muito divertido, bem competitivo, Mas não era dificílimo, então é de se esperar que essa expansão aqui não seja também aquela dificuldade toda, né, que temos por exemplo no grid, né, Que também não é aquela coisa sem parar, nossa, que dificuldade, mas ainda assim é uma dificuldade que temos ali no grid, né, principalmente no Thunder, Vamos lá então, primeiro lugar aqui, chama cachorro, só cockpit aqui nessa corrida, a próxima a gente vai de externo, É legal pra caralho a câmera do cockpit, né, é muito bonito, mesmo de noite, de noite principalmente, eu acho mais bonito ainda de noite do que de dia por causa das luzes do painel, Vamos lá então, é todo disparado aqui na frente, hein, disparado aqui, cachorrão, em busca aqui do carro do Brian, Se continuar nessa facilidade nas próximas coisas, eu vou colocar no dificílimo, aqui pelo amor de Deus, vamos lá então, Cachorrão na primeira colocação, 75%, a gente vai analisando a dificuldade, né, Tem tempo ainda, Pode ser um caso a parte aqui, pode ser que eu estou dirigindo muito bem mesmo, Beleza, vamos lá então, nossa árvore, né, meu, Não sei nem como não bateu, cara, Mano, tem alguém me falando, tem gente me falando que essa parte do mapa aqui que estamos jogando, Na DLC do Veloz e Furioso, não tem no jogo completo, No jogo Forza Horizon 2, tem gente falando que só é a parte do porto, tem gente falando, Eu quero saber a verdade, sem ter que jogar, Essa parte do mapa aqui, faz parte ou não do circuito ali do mapa, né, Do mapa do Forza Horizon 2, né, isso é o que eu quero saber, Beleza, vamos lá então, O Xamã Cachorrão ficou na primeira colocação, Cara, é bem feião, velho, Esse vídeo componente aqui na, No 360, Eu não me lembrava que era tão feio assim, O cara do GTR não desiste, Ele se convenceu de que é um piloto melhor do que você, Na verdade ele tá tão confiante que se você ganhar dele, Ele te dá o carro, Deixa a sua habilidade dar o recado, Eu tô tentando achar um Roadrunner antigo, Dizem nos acampamentos do festival que tem um desses abandonado ao sul da base aérea, Vai lá dar uma olhada, Beleza, primeiramente então a gente vai atrás do, Do Nissan GTR, Realmente como eu imaginei, Era um, Um rasta, O desafio de drift, Ih, Caralho, Fudeu, Tem um carro por dia, Celeiro aqui, Rapaz, Nem sabia que ia ter todas essas coisas aqui nessa expansão, Realmente é uma expansão bem completa aí do Forza Horizon 2, Né, Cara, Vamos lá com o cura, Então, Eu não sei que é onde que eles querem que eu voar aqui, Né, O maluco não sabe dirigir, Né, Beleza, Então são 7 km, Até lá, Vamos seguir aí que estão em alta velocidade, Para o local, Virar a esquerda, Realmente, Se a música é tensa, Vamos botar a música aí, Cadê a música? Não tem música, Eita porra, Vamos lá então, Tem um radar ali na frente, Vamos tentar passar em velocidade então nesse radar, Vamos lá, É zona de velocidade, Pô, Achei que era radar, Passei 178,78 nessa zona de velocidade, Não fui mais rápido que o tal de Pedro Timão aí, Né, Pessoal que tem nessa live aqui, Nem são meus inscritos, Tudo amigo do meu primo, Aqui não tô com a conta do meu primo aqui ainda, Ali na frente é um radar, Vamos lá, Acelerou, Passei a 301, Vamos ver se eu passei mais rápido que o povo, Novo recorde pessoal, E mais rápido também que o cidadão ali, Vamos lá então, Estamos chegando perto do objetivo já, E é bom pra gente ir conhecendo aqui o mapa, 56 de 134 estradas percorridas, Realmente uma, Uma DLC cara, Bem completa né, Uma DLC não né, Uma expansão, Bem que DLC é uma expansão né, Mas enfim, Eu gosto de chamar mais de expansão do que DLC, Ah, Vamos pra terra não, Pra terra não, Terra é ruim pra caralho, Vamos lá então, Já que vai ter que ser assim, Será assim né, Vai ter que sujar meu carrinho, Olha lá, Tô vendo já o objetivo ali, Não estamos tão longe, Vamos ver se em algum lugar dá pra cortar caminho aqui, Tomara que dê, Então tem que ficar dando essa volta, Será que dá pra cortar o caminho, Será que dá pra ir por aqui, Será que dá pra ir, Não dá, É de titânio o bagulho, Devia dar pra ir né cara, Não é um dos atrativos do Forza Horizon 2, Esse negócio de passar pelo mato, Essas coisas assim, Não é, Ou será que é só no Xbox One cara, Sei lá mano, Porque essa volta aqui, É meio bem desnecessária né, No Forza Horizon 1, Eu sei que tinha essas coisas, Mas aqui nos dois, É osso hein, A batida mais inútil, Da história do automobilismo, Vamos lá então, Acho que era mais rápido, Até a gente ir pra ir pela pista, Tá peguejando pra caralho, Beleza, Vamos lá então, Uma boa parte de terra aqui hein cara, Traçado bem grande, Tá bem bonito até, Tá bem bonito aqui o cenário, O Xbox One aqui, Isso deve ser uma maravilha, Beleza, Não estamos chegando aqui no objetivo, Isso aqui dá pra quebrar né, Não dá, Ah meu Deus, Como pode um baguizinho desse de madeira, Ser de titânio desse jeito, É, Você vai lá, Acha a bandeirinha, Dá pra quebrar, Dá bosta, Vamos lá então, Voltar pra pista, Tô a 800 metros do local, Vamos ver se racha aí, Ou de concurso de drift né, Desafio de drift, Mano, Eu tô fodido se for isso, Eu não usei nitro até agora, Desde aquela primeira corrida cara, Não teve mais nitro né, Uma bosta, Vamos lá então, Beleza, Cheguei no objetivo, Ganhei o Nissan GTR, Mestre do drift, Acho que você tá falando com a pessoa errada, Esse é um desafio de drift, Então você precisa deixar o carro de lado o máximo que puder, Ele vai deixar você usar o carro dele, Então o lance é ter habilidade e manter a calma, Bata a meta dele e o carro é seu, Quer dizer, Sem pressão, Nada disso, Ah tá, Nenhuma pressão, Nossa, Pressão zero aqui, Aí, Aí, Vamos lá, Concurso de drift, Fiz um driftzinho aqui, Pô, Tô fazendo drift da hora aqui, Caralho, E aí mano, Qual que é a brisa da meta, Que meta é essa, Que eu não fiz nada até agora, Ah, Drift legal, Agora eu fiz, Dois drifts, Drifts legais, Então tem que fazer o saldo dos drifts legais, Drift, Drift legal né, Drift, Eu vou perder cara, Eu vou perder cara, Eu não duvido que eu vou perder cara, Vocês duvidam? Eu não duvido cara, Eu não duvido que eu vou perder, Eu tenho mais 700 metros, Pra fazer mais 5 drifts, Em 400 metros, Vire à esquerda, Eu vou perder, Velho, Que isso, Eu não sei dar drift, Velho, Três drifts ótimos, Vire à esquerda, Você chegou ao destino, Faça a volta, Quando for seguro, É isso, É por tempo, Eu tenho 12 segundos, Você chegou ao destino, Nossa, Que, 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 Que isso cara, Que tragédia, Meu Deus do céu, Eu tô, Tô até quieto aqui, Porque, Realmente é uma coisa muito feia, Que eu tô fazendo aqui, É uma performance bífia cara, Meu Deus do céu, Vou tentar novamente, Pelo amor de Deus, Vocês sabem a tragédia, Que eu sou do drift, Mas vamos lá, Vamos tentar de novo, Tem que ser câmera de fora, Pro drift, Senão não dá não, E drift, Drift legal, Faz um driftzinho legal, Esse foi legal, Nem contou, Filha da puta, E drift, Esse foi legal, Vai se fuder velho, Tô fazendo um drift muito louco aqui, Tá vendo, Agora sim, Dois, Contou dois ainda, Na cagada, Drift, Drift fantástico, Três drifts ótimos, Beleza, Vamos soltar, Começar a soltar mais o acelerador, Então, Esse é o esquerdo, Então, Então vai ser assim, Nossa, Meu amor de Deus, O cara vai dar de boca na parede, Nossa, Nem drift difícil, Nossa, Já tá acabando, Que isso, Quatro drifts ótimos, Cinco drifts ótimos, Seis drifts ótimos, Mais um só, Caralho, Mais um, Mais um, Mais um, Mais um só, Pelo amor de Deus, Mais um, Sai de lá, Não, Não, Mais um só, Não, Faz mais um, Pelo amor de Deus, Sucesso, Porra, Cagada, Beleza, Beleza, São, GTR, Antes de terminar o vídeo, Dirija até o caralho, são 8km, então vamos dar uma passeada até lá Quer melhorar as suas habilidades de corrida? Você sempre pode colar na traseira de um piloto do festival e desafiar o cara pra um mano Ah, isso aí, feliz 2012, né? Meu Deus do céu, feliz 2012 Nossa, tem uns busão aqui, né, meu? Vamos lá, então Bem bonito o cockpit Radarzinho Mas não vou ser mais rápido que ninguém, né? Fui mais rápido que o cara, tá aí? Meu Deus do céu, vamos lá, então Conhecer aqui o carro do Brian Cineceu GTR aqui, que é um carro que eu já tive no Forza Horizon 1, né, cara? Aí o cachorro começou a latir, vamos esperar ele parar, vamos esperar a bondade, depois eu volto Beleza, vamos lá continuar então, parece que ele parou Beleza, cada imprevisto que a gente tem aqui, né? Meu Deus do céu, cada hora uma coisa absurda nova Passando rápido o povo nos radares, hein? Beleza, vamos conhecendo aqui, vamos ver o carro por fora Realmente ele é bem bonito, hein? Um carro bem bonito mesmo A coloração eu acho que é mais bonito do que o próprio carro Muito foda Uma pista aqui no meio da roça Posso ter que pegar aquele negócio ali, hein? Pegar aqui esse negócio aqui, cara Não sei nem o que é, mas vamos pegar Agora eu tô muito bem nessa zona de velocidade aqui, hein? Olha só, maravilha Uma zona de velocidade mais lenta da história Pelo amor de Deus, sai da frente Nossa, que vista, hein? Que vista, hein? Que maravilha, hein? Que maravilha, o meu carro todo estourado também Olha só, no Xbox One isso aqui desse é uma maravilha, cara Meu Deus do céu Aqui também Aqui já é bonito, né? 58 de 134 estradas percoces Vou deixar vocês agora com o som do carro Pra vocês ouvirem aí o ronco desse carro do Brian aqui Em 400 metros, mantenha-se à direita Mantenha-se à direita O carro chega a 400 quilômetros por hora, tá ligado? Meu Deus do céu Nem freio, tá ligado? Tem que frear lá na frente Caralho, mano Chega a 400 quilômetros por hora esse aqui, velho Puta que pariu, hein? Esse é veloz e furioso mesmo Vamos entregar o carro O Nissan GTR Esse bicho é rápido pra valer Muito rápido mesmo Rápido, rápido é pouco, amigo Quatro carros recuperados Ganhamos mais uma conquista aí Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, comente aí, valia Me siga no Twitter, arroba Xamã Games E no próximo vídeo E aí iremos em busca de mais um carro Valeu, falou e até o próximo vídeo O festival tá anunciando mais eventos Dá uma olhada Veja se consegue encontrar mais carros pra gente E aí E aí E aí E aí Obrigado.